aleluia, pai de seu igreja santo Deus, eterno e poderoso pai, peço a tua bênção o milagre da multiplicação para os decimistas e ofertantes da tua obra peço Deus que o seu honre em nome de Jesus todos que fazem votos e propósitos com esta obra e todos que desejam ajudá-la, amém obrigado irmã Netinha amados, eu quero falar hoje sobre algo que a Bíblia destaca muito que é língua há um adagio popular antigo que diz que a língua é o chicote do corpo, né? pensa no negócio verdadeiro, irmãos livro de Tiago, depois de Hebreus, capítulo de número vamos lá, Tiago, depois de Hebreus a língua é o chicote do corpo, é verdade Jesus tocar de língua tem muita gente mal dençóis mas a palavra de Deus nos ensina é livro de Tiago capítulo número 3 a palavra de Deus nos ensina que o homem e quando a Bíblia diz homem, homem e mulher o homem não pode domar a sua língua olha só mas eu domo o meu braço meu braço só pega no copo que eu quiser minha perna só leva-me onde eu quiser né? apesar que a Bíblia diz que não é do homem dirigir os seus passos mas a Deus pertence ao seu destino mas a gente consegue, né? mas a Bíblia diz que o homem não consegue dominar a sua língua e diz mais, nenhum homem não está falando assim, tem gente, tem alguém que não doma não não está dizendo, nenhum doma a sua língua você vai ver na palavra aqui nós vamos ler a partir do versículo primeiro livro de Tiago Tiago era irmão de Jesus Cristo irmão por parte de mãe é porque o pai terreno de Jesus era José mas o pai verdadeiro era Jeová então ele era filho de Maria e de José e era irmão de Jesus por parte de mãe aí a epígrafe aqui que é o título desse capítulo diz sobre o tropeço na palavra tropeço os irmãos sabem, né? tropeçar é você leva você a queda, né? rapaz, eu tropecei e caí outros dizem, eu tropecei e meti as ventas no chão né? vamos lá meus irmãos muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo isso é aquela história não queira ser muito inteligente não que os outros vão dizer tu é lá inteligente porque todos tropeçamos em muitas coisas se alguém não tropeça em palavra o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo ele está dizendo quem controla a língua controla todo o corpo ora nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo do cavalo vede também as naus que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos está falando de barcos barcaças navios se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa está dizendo que as barcas os navios são governados por um pequeno leme né? você vê um navio enorme aquele leme atrás é bem pequenininho assim são todos os barcos assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas vê de quão grande bosque um pequeno fogo incendeia a língua também é um fogo como o mundo de iniquidade a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno porque toda a natureza tanto de bestas feras como de aves tanto de répteis como de animais do mar se amansa e foi domada pela natureza humana mas quando a bíblia fala mais meu irmão mas nenhum homem pode domar a língua é um mal que não se pode refrear está cheia de peçonha mortal com ela bem dizemos a Deus e Pai e com ela maldiçoamos os homens feitos a semelhança de Deus de uma mesma boca procede benção e maldição meus irmãos não convém que isto se faça assim porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa meus irmãos pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce aleluia até aqui só para a gente meditar vamos aqui voltar um pouquinho na palavra para o evangelho de Mateus capítulo 15 Mateus capítulo 15 aleluia Mateus capítulo 15 versículo 10 e versículo 11 a palavra diz e chamando a si a multidão disse-lhes ouvi e entendei era Jesus falando ouve escute e compreenda o que contamina o homem não é o que entra na boca mas o que sai da boca isto é o que contamina o homem nós queremos falar sobre isso hoje nós estamos numa campanha e muitas coisas essa palavra de Jesus está num outro contexto mas a palavra de Deus ela é abrangente quando você pega um único versículo ele faz um verdadeiro passeio nas nossas vidas a gente tem que imaginar irmãos que quantas coisas acontecem por causa da língua se você pegar uma pessoa com 30 anos de idade ela já se arrependeu centenas de vezes de coisas que disse eu estou falando de 30 porque eu tenho 62 então eu já me arrependi bota centenas aquilo que sai por falta dos frutos do Espírito Santo a Bíblia diz aqui na leitura que fizemos no livro de Tiago que o homem não consegue domar a língua mas é o homem agora bota esse homem dirigido pelo Espírito Santo que ele consegue quando este homem tem o Espírito Santo ele fica mais prudente mais compreensivo quem tem o Espírito Santo se transforma Pedro o apóstolo ele era um homem dominado pela impetuosidade Pedro era muito impossível quando Jesus Cristo disse Pedro eu posso entrar no teu barco ele disse pode afasta o barco da praia afastou o barco da praia havia muitas pessoas ali para ouvir Jesus esse símbolo afasta da praia era Jesus dizendo quem deixa eu entrar na vida dele tem que se afastar da terra tem que viver o espiritual era um exemplo disso que Jesus estava dando a Pedro mas quando Jesus manda ele lançar as redes o que foi que ele disse Senhor nós pescamos a noite toda e não pegamos nada passamos a noite lançando a rede aí Jesus deu aquele olhar quando Deus olha pra gente assim no fundo do olho aí você sabe que é ele que está olhando aí foi ele disse é debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes mas quando ele voltou da pesca que chamou todos os pescadores para ajudar porque eram muitos peixes a fartura era tão grande que a bíblia vai dizer que o barco ia pique o barco ia afundar Pedro não tinha como pegar todos aqueles peixes e colocar dentro do seu barco ele teve que dividir com os outros porque as bênçãos de Deus é assim quem quer ficar com ela só pra si vai terminar afundando tem que dividir que é pra servir pra todo mundo mas quando Pedro volta a praia ele olha pra Jesus e olha o que é que ele diz Senhor afaste-se de mim eu sou um pecador ele estava falando sem saber o que estava no coração de Jesus enquanto Pedro dizia eu sou um pecador Jesus disse a ele tu vai ser pescador de homem eu vou te transformar eu vou te mudar Pedro tu pensas que não é nada mas eu vou te mudar e Pedro passou todo o ministério de Jesus falando muito até na hora que Jesus falou que ia preso ele disse não eu vou com o Senhor até a morte eu estou preparado a morrer pelo Senhor eu sou seu amigo eu sou seu seguidor eu não saio de perto ai de quem tocar no Senhor e Jesus disse antes que o galo cante tu vai me negar três vezes quer dizer a impetuosidade aquilo que Pedro falava estava fora do seu controle Pedro Pedro só teve controle quando ele foi batizado no Espírito Santo na narração bíblica no capítulo 2 de Atos Apóstolos que naquele dia ele estava tão cheio do poder de Deus e do controle de Deus que ele abriu a boca para pregar e ganhou três mil almas para Jesus isso quer dizer então que quando o homem está com o Espírito Santo ele tem o controle da sua vida mas não é eu estou com o Espírito Santo só porque eu levantei a mão e disse que sou crente não é estar com o Espírito Santo vivendo para Deus porque eu estou com o Espírito Santo mas não faço o que Deus quer então o Espírito Santo não está em nós a palavra de Deus diz se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão o amor de Deus não está em você se o amor de Deus não está Deus também não está então nós temos que ter um comportamento agradável aos olhos de Deus para podermos viver no Espírito Santo dirigido pelo Espírito Santo e essa palavra vem nos ensinar a meditarmos antes de falar pastor e o senhor medita antes de falar irmão tem hora que não tem hora que eu falo as coisas e depois salco ação na cabeça e dizer mas vamos será possível que eu não aprenda Jesus quem tem o temperamento extrovertido eu não falo colérico porque eu já fui colérico mas o Espírito Santo mudou isso não tenho mais cólera não tenho mais aquela raiva como eu tinha antigamente que quando a gente quando a gente quando não era crente quando tinha raiva a primeira coisa que vinha na cabeça vou matar vou matar no mínimo você dizia espere tu vai ver o que é que eu vou fazer aguarda aí que tu vai saber e já ficava o dia inteiro matutando mil e uma armadilha para se vingar mas hoje é diferente o crente hoje recebe uma pancada passa o dia todo dizendo Deus eu perdoo Senhor eu perdoo mas se o Senhor quiser dar um castiguinho dê mas eu perdoo aí fica o seu critério Deus muda a gente mas nós temos que ter o domínio próprio os frutos do Espírito Santo nos faz viver bem você sabia que de cada 100 infartos mais de 90 é provocado por raiva o que mais mata do coração é a raiva o doutor Adib já tem operando Ulisses Guimarães o Ulisses começou a voar logo depois poucos dias já estava voando fazendo os conchavos políticos eu me lembro como fosse hoje dessa entrevista o repórter diz doutor Adib doutor Ulisses Guimarães um homem de idade fez um aponte safendo há poucos dias já está trabalhando isso não é perigoso não para ele ele foi e disse o que mata do coração não é o trabalho o trabalho é a terapia o que mata do coração é raiva você veja que quando você tem raiva o que é que dói primeiro a dor vem logo do coração aquela dorzinha no meio do peito ai estou com a dor aqui acho que é por causa da raiva é a raiva que mata por isso que Deus diz não irai-vos não se deixe pôr o sol sobre a sua ira Efésios capítulo 4 não deixe pôr o sol Deus está dizendo assim não deixe terminar o dia você com raiva desse jeito que você vai dormir com raiva e vai adoecer vai lhe fazer raiva você vai olha você já pensou a pessoa passar a noite todinha pensando no mal que lhe fizeram como é que não fica esse coração grandes reinos do mundo foram perdidos por causa da boca a boca transforma você numa pessoa que você não é as pessoas vão lhe julgar pelo que escutam de você as pessoas vão mudar de opinião pelo que escutam de você fulano é isso fulano é aquilo fulano é aquilo outro mas quando ela vem pra perto de você já vem assim meio como a gente diz no nordestinês escabriada não sei nem o que quer dizer isso mas é uma forma de dizer vem assim meio desconfiado aí você começa a falar e a pessoa diz não essa pessoa não é o que me disseram não a pessoa que me deu informação está errada assim é você sou eu somos todos nós e nós temos que ter uma direção de Deus para nossas vidas porque a sua língua pode fazer você perder a benção dessa campanha pastor como é que eu vou perder essa benção basta você dizer assim todo mundo recebe eu não recebo aí só vejo o povo contando a benção pastor bota na raio bota lá na tv pão da vida o povo dizendo que recebeu que recebeu e eu aí Deus vai dizer deixa de ser ingrato ainda ontem eu tentei um livramento do tamanho do mundo e você está aí reclamando porque tua benção está demorando a língua é o chicote do corpo o que foi que Tomé disse Tomé Jesus ressuscitou não acredito não acredito só acredito se eu tocar nas chagas dele rapaz ele esteve aqui com a gente a gente viu ele conversamos com ele eu não acredito ele duvidou de todo mundo para não acreditar na ressurreição sendo que Jesus passou três anos e meio falando que ia ressuscitar aí quando Jesus apareceu ele viu Jesus Jesus disse toca toca nas minhas chagas e ele topou bota a mão aqui também era o lugar onde ele levou a furada da lança Tomé você acreditou porque viu felizes serão aqueles que crerão sem ter visto aleluia que era que Deus estava falando felizes aqueles que não falam besteira Tomé felizes aqueles porque a melhor coisa na vida do crente chama-se fé cega qual é a fé cega? é a fé que não vê motivo para não acreditar é a fé que pode estar todo mundo dizendo que não vai acontecer você fala vai que história é essa? vai acontecer porque o meu Deus é Deus eu creio na palavra dele a palavra diz que ele é fiel para cumprir o que ele promete então está prometido ele vai cumprir em nome de Jesus eu creio no que está escrito a nossa língua é algo terrível a palavra de Deus a palavra de Deus diz o que aqui? em Tiago que ela tem o poder de abençoar e amaldiçoar é tão incrível irmãos tem tanta gente que está debaixo de maldição por causa de uma palavra a palavra da mãe e do pai tem um peso tão grande irmãos é um peso grande porque as vezes nós somos pais mães avós e não imaginamos a autoridade paternal que está sobre nós sobre aqueles que são do nosso sangue irmãos é forte você vê na Bíblia Sagrada Deus dizendo para Jacó eu sou o Deus do teu pai Deus cumprindo a promessa de Abraão na vida de Jacó na vida de Isaac na vida da família dele na vida dos seus descendentes olha o que Deus diz para Abraão em teu nome serão abençoadas todas as famílias da terra então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos eu me lembro que eu era menino pequeno e lá vizinha a casa da minha mãe tinha uma senhora que eu não vou dizer o nome pode ser que ela esteja viva ainda a família não acha bom eu falar ela falava menino seu diabo o bichinho vinha mexer com ela sai para lá satanás eu disse meu Deus Deus perdoou porque não sabia o que estava dizendo não pode tem que ter muito cuidado o crente não o crente fala menino abençoado doido para dar uma surra de cinturão abençoado é assim irmão eita menino cheio do poder de Deus é para dizer é para dizer desse jeito eita menino escolhido se eu der um cascudo racha o seu lado do pé cuidado mas não pode abrir a boca para amaldiçoar amaldiçoar sabe o que é que a bíblia diz aqui tem uns homens aqui eu vou falar que é para os homens aprender é ver abra aí sua bíblia em efésios efésios capítulo 5 para você ver o poder da palavra efésios 5 eita Deus é tremendo efésios 4 26 diz irai-vos e não pequeis olha irai-vos e não pequeis ele está dizendo assim você pode até não controlar a ira mas cuidado para não abrir a boca e falar besteira quando estiver com raiva é esse o recado aqui não pequeis aí prossegue dizendo não se põe o sol sobre a sua ira aí no versículo 27 diz não deslugar o diabo agora vamos para efésios 5 olha efésios 5 versículo 25 e 26 e 27 olha o que Deus fala da palavra é muito comum eu digo comum irmãos porque é comum porque acontece né você trabalha vai para o trabalho e brigou com a mulher em casa e sai eu digo sempre que o homem se sair de casa brigado com a mulher já perdeu o dia era melhor que ele voltasse e deitasse tomasse dois litros de camomila e fosse dormir o dia todo ele ganhava mais que ir para a rua que o homem quando ele sai de casa brigado com a mulher ou ela brigada com ele já perdeu o dia tem que fazer as pazes mas aí o que é que a palavra diz com relação a isso a mulher que fala mal do marido e o marido que fala mal da mulher eita aquele marido que o colega pergunta e aí como é que está a fulaninha aquela festa aquela desgraça rapaz que está me matando de raiva não sei como é que eu não morri de um infarto ainda minha mulher é preguiçosa demais minha mulher é isso minha mulher é aquilo olha o que é que Deus fala aqui preste atenção a palavra do Senhor Efésios capítulo 5 versículo 25 26 e 27 vós maridos amai vossa esposa vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela é mas Deus está dizendo isso mas ele não sabe quem é minha mulher epa você não pode botar defeito na sua mulher não porque a igreja de Jesus é cheia de defeito e ele ama ela assim mesmo é ou não é eu com meus defeitos vocês com de vocês tudinho e Deus ama nós tudinho então quem é que é perfeito falaram para Jesus bem-aventurados são os seios que te deram de mamar ele falou bom e perfeito é só Deus vamos seguir olha aí 26 primeiro ele diz vós maridos amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante mas santa irrepreensível sabe o que é que Deus está dizendo aqui para o homem que o mistério do homem com a sua esposa é semelhante ao mistério de Jesus com a igreja Jesus não bota defeito na igreja não ele pode até castigar mas ele não bota defeito aqui eu estou falando estou dentro do contexto que eu estou pregando estou falando de língua você chega na casa da sua mãe e aí meu filho como é que está a sua esposa pelo amor de Deus mãe não sei o que é que eu estou fazendo ali não a mãe já o que foi que houve você fala mal da sua esposa faz mal o que sai da boca a sua mãe já teve problema demais já sofreu demais não faça ela sofrer mais e não amaldiçoe seu casamento mãe como é que está a sua mulher oh benção mãe aquela mulher mamãe estou vendo na hora ela ser arrebatada e eu ficar por aqui já estou é com medo tem hora que eu caço ela dentro de casa penso que Jesus já levou é mesmo meu filho mas aquela mulher é uma santa porque aí você está profetizando que aquela mulher vai ser transformada vai ser mudada assim é a mulher com o marido tem irmã que chega para irmã isso é o esposo aquele cachaceiro não vai parar de beber cachaça nunca aqui é uma psicóloga dizendo eu escuto muito isso não deixe você ser boca de maldição na vida de quem você ama de ninguém ainda mais de quem você ama da sua família a palavra hoje é para dizer para quem caminha com Deus não amaldiçoa não fala mal só fala bem pastor e se eu não conseguir falar bem fecha essa matraca e fique calado pelo amor de Deus não liga nada conhece a história da água benta os padres que tem esse negócio antigamente de água benta disse que o pastor deu uma água ungida falou irmão você está brigando muito com o seu marido quando o seu marido chega em casa você bota um golinho de água na boca e fica meia hora com água na boca e uma mulher fez crente obediente ao pastor o marido chegou a janta está pronta acabou a briga a mulher foi lá pastor que água abençoada é aquela acabou a briga lá em casa eu queria que o senhor me desse logo era um litro pastor você está precisando tomar um litro de vergonha na cara e parar de discutir com o seu marido a briga é você que está fazendo a confusão todinha pare de brigar é o que sai da boca doutora Tatiana é o que faz mal é o que a gente fala é não Tatiana é Tatiana é Tatiana é Tatiana é Tatiana eu vi ela chegou meio maquiada eu falei Tatiana está maquiada hoje irmão o senhor falar coisa para vocês eu estou pregando para vocês o que eu vivi na minha vida eu fui um homem que falava muita besteira eu digo besteira porque eram coisas desnecessárias você sabe o que é que o mundo ensina bota para fora desabafe xingue esculhambe e Deus diz não não cale-se porque quando o crente cala Deus fala contenha-se enquanto o mundo diz assim não leve desaforo para casa Deus diz se bater de um lado da face oferece o outro Deus ensina diferente o mundo está na contramão de Deus a própria palavra de Deus diz quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus tem que pagar um preço para caminhar com Deus o preço é esse aí renunciar a si mesmo quem quiser vir após mim tome a sua cruz negue-se a si mesmo e caminhe negar a si mesmo é saber se comportar é deixar o que para você é valores mas não são valores que constroem são valores que destrói destrói você sabia que Deus nos fez para precisar um dos outros todos precisarem não sei se vocês sabem Mossoró é a única cidade no mundo nessa região aqui que tem sal para consumo humano o melhor sal de consumo humano do mundo é Mossoró Rio de Janeiro Cabo Frio no CA1 tem sal por todo canto tem mapa por todo canto mas o sal não presta para consumo humano Deus não deixa prestar aí tinha o pré sal aquele investimento maluco mas não prestava para consumo humano serve para a indústria serve para o consumo animal mas para o humano não serve está vendo o som que está saindo nessas caixas aí aí dentro tem um imã que é fabricado nos alto-falantes no alto-falante do seu celular tem um imã que é fabricado esse minério só existe na Rússia você sabia que o país mais rico do mundo é considerado o mais pobre qual é o país mais é um país pequeno é muito pequeno mas ele não produz nada estou falando da Suíça esses dias eu recebi aqui a irmã Teresinha Sique aquela irmã amada duas vezes que ela já veio aqui em Monsenhor nos visitar veio com seu marido Toster que é um suíço e ele fala bem português porque é casado com uma brasileira e ele é um homem muito inteligente e ele estava me dizendo a Suíça não produz nada pastor nada mas ela precisa de todos os países do mundo como assim ela compra o cacau do Brasil leva pra lá industrializa e tornou-se o país que tem o melhor chocolate do mundo é o mais caro ela compra o cacau do Brasil faz uma maneira que faz o chocolate que nenhum país do mundo consegue fazer igual eles e vende de volta pro Brasil e pro resto do mundo imagine aí Deus deu a eles isso essa tecnologia que ninguém consegue fazer a Nestlé que você consome tantos produtos da Nestlé é uma empresa suíça o que é que eu estou querendo trazer pra vocês é duas coisas controle a língua e não dispense ninguém da sua vida porque você vai precisar você vai precisar já pensou você sendo arrebatado pro céu aí aquela pessoa que você não gosta tá lá você diz você vai também não vou não pode botar pra baixo pode descer que eu vou ficar lá embaixo não quer não não vai acontecer isso primeiro nós vamos estar em corpo de glória e depois porque Deus não quer isso Deus quer a igreja marchando junta unida feliz e abençoada Deus quer a sua igreja abençoada a palavra de Deus nos ensina a viver de maneira que agrada a Deus nós estamos numa campanha estamos então nessa campanha nós vamos profetizar quando você profetiza você está dizendo vai acontecer em nome de Jesus ele não pode duvidar não pode chegar em casa e dizer pra a vizinha olha eu estou numa campanha ali mas mais uma todo mundo recebe lá e eu não recebo nada não diga isso você está sentenciando você está dando você mesmo dando a sua sentença você mesmo está desistindo da sua bênção quando você diz vai vai mudar vai vai ser benção Deus vai fazer Deus vai acontecer depois que eu aprendi algumas coisas da palavra de Deus porque quem disser que conhece essa bíblia toda está mentindo ninguém conhece ninguém conhece a bíblia toda na face da terra todinha não existe existe homens e mulheres que conhecem muito a palavra de Deus mas se abrir a boca pra dizer eu conheço de capa a capa pode dizer mentira não existe isso até porque Deuteronômio 29 Deus diz o que é mistério para o homem não é para Deus e Deus só revela o dia que ele quiser então tem muita coisa aqui que um diz uma coisa outro diz outra diz uma coisa não é nada do que estão dizendo é mistério de Deus é muito profundo esse poço aqui ninguém consegue chegar ao fundo mas essa palavra ela tem o suficiente entendimento para cada um de nós aprender a viver da maneira que Deus gosta da maneira que Deus quer como é que você vive melhor acreditando na cura ou esperando a morte acreditando na cura quem acredita na cura vive mais quem espera a morte vai mais ligeiro nós temos que acreditar na cura não, não vai dar certo não existe não vai dar certo esse vocabulário essa expressão não faz parte do cotidiano do crente nunca diga não vai dar certo se for uma coisa que você sabe que vai ser bom para você que tem aprovação de Deus você diga vai dar certo Deus está na frente o mínimo que você pode ainda às vezes numa dúvida num questionamento é dizer se Deus quiser vai acontecer mas profetize dizendo vai dar certo porque vai dar certo amém hoje tem um culto da noite quarta profética se você puder vir venha vamos adorar a Deus eu passava nessa pista aí aqui tinha uma cervejaria cervejaria cabocla eu passava e toda a vida toda a vida que eu passo aqui de frente eu abençoo tá e netinha que vai com a gente todo dia é ou não é netinha todo dia eu boto a mão Senhor derrama do teu espírito neste lugar Senhor que todos que chegarem aí sintam tua presença mas antigamente eu passava eu botava a mão aquilo era uma cervejaria eu dizia Deus vai ser nosso o Senhor vai nos dar Pai eu profetizo o Senhor vai nos dar esse prédio e botava a mão eu não dizia para o povo que o Senhor fosse dizer eu ficava e dizia que eu era doido é para o povo se eu dissesse o povo ia dizer é doido mas lá no céu a notícia que chegava é Jesus aquele pastor gordinho aquele feioso lá de Mossoró está lá no muro de novo ele está achando que aí é o muro das lamentações olha ele lá de novo mas eu estava acreditando que Deus ia nos dar que Deus nos deu então acredite no seu milagre porque quem tem que acreditar é você todo mundo está duvidando você que tem que crer no que Deus vai fazer vamos ficar de pé para a gente orar vamos orar dizendo Pai assim como o pai daquele menino lunático pediu fé nós pedimos Senhor que o Senhor nos dê cada vez mais fé tu sabes Deus que nós acreditamos tu sabes Deus que nós vivemos Pai crendo Senhor no teu poder na tua misericórdia por isso Pai nós pedimos enche-nos de fé nos faz esperar com paciência porque nós sabemos Deus do teu amor por cada um de nós nós sabemos Deus que nesta campanha já tem gente Deus se inquietando já tem filhos e filhas se inquietando mas Deus a tua palavra diz que nós devemos saber que tu és Deus aqui é Taivos e sabei que sou Deus e nós queremos aguardar com paciência no Senhor teu tempo a tua hora então Deus então Deus aquieta os nossos corações nos enche de fé e especialmente da esperança porque tu és fiel para cumprir tudo nós agradecemos no nome de Jesus Cristo amém igreja nós somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus que a graça de Deus o amor de Jesus Cristo os frutos os dons e as maravilhas do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre os vencedores e vencedoras diz amém Deus abençoe igreja para quem vem para o culto até mais tarde se Deus quiser a partir de sete da noite mais palavra do Senhor falando irmãos pão da vida distância Deus os abençoe nossos irmãos e irmãs Deus abençoe em nome de Jesus e irmãs Deus abençoe